Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da crise diplomática que se abriu entre o governo Lula, entre o Brasil e Israel, por conta de falas absolutamente desastrosas do Lula, um crime claro de responsabilidade que ele cometeu ao comparar a ação israelense de autodefesa na faixa de Gaza com o holocausto alemão. Eu já falei o quão absurdo que é isso em outro vídeo, não vou repetir aqui. O ponto é, essa crise continua e está se agravando. E isso pode ser muito sério, não só para o governo Lula, como para o Brasil como um todo. Vamos entender o que está acontecendo lá, porque a coisa está só radicalizando. E o motivo disso é a bolinha da esquerda, a bolha pequenininha da esquerda, que acha que o Hamas é o representante legítimo dos palestinos, que o Hamas não é um grupo terrorista e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto que está ficando grave. Essa notícia foi sugerida por comandos do EB, Socapoino Melendez e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Já falei sobre o discurso desastroso do Lula, o pedido de impeachment, um monte de coisa. Então, se você não sabe o que a gente está falando aqui, vê o meu primeiro vídeo, que eu não vou repetir tudo aqui, senão vai ficar repetitivo. Vamos falar agora sobre os desdobramentos do dia de hoje dessa história. O Lula fez uma frase desastrosa, comparando a ação israelense na faixa de Gaza com o holocausto judeu, nenhuma base disso daí, e pior, mostra justamente antissemitismo. Justamente por trazer esse assunto, mostra claramente o antissemitismo do Lula. E isso não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que o Lula é um antissemita. O Lula sempre foi um amante daquele mapinha verde. Sabe aquele mapinha verde que o pessoal da extrema esquerda acredita? Que o verde vai sumindo assim, não sei o que lá. Aquilo ali, lindo aquele mapa pro pessoal da esquerda. Só que aquilo ali é mentira. Não tem nada de verdade naquele. Nunca teve um estado da Palestina na história, nunca teve nada daquilo. Israel não foi tomando as terras e expulsando os palestinos. Ao contrário, foram os árabes ali da região que atacaram o Israel violentamente desde o primeiro dia da existência do estado de Israel. Israel tem se defendido desde então, né? Então, um absurdo completo isso daí. E aí, hoje, depois da repercussão toda que teve, o Lula chamou uma reunião no Palácio da Alvorada. Muito justo. Quem sabe o Lula não melhora, né? Não pede desculpa, não reconhece o erro e pede desculpa. É sempre um gesto de grandeza isso. Não, meu amigo. O Lula dobrou a aposta. Olha só. Ele, depois dessa fala, chamou a reunião de emergência. Ele percebeu a gravidade da coisa? Mas ele chamou pra reunião de emergência quem? Ele chamou alguém realmente diverso? Não. Chamou só a bolhazinha da extrema esquerda. Paulo Pimenta, Celso Amorim, Mauro Vieira. Sou o pessoal da extrema, extrema esquerda ali. Aí, ou seja, o resultado. Nesse pessoal, nessa bolhazinha da extrema esquerda, é isso mesmo. Não, Israel é mal, né? A extrema esquerda é extremamente antissemita. Acha que os judeus são o mal do mundo e merecem isso que tá acontecendo com eles. É esse tipo de coisa que esse pessoal pensa. Então, é lógico. Fizeram essa reunião só com gente radical de extrema esquerda. Que, no final das contas, é isso. As pessoas perceberam que o governo brasileiro só tem extremista da extrema esquerda. É isso. O Lula nunca foi um democrata, nunca foi um moderado, nunca quis governo de coalizão, coisa nenhuma. Não sei de onde surgiram essas imagens na cabeça das pessoas de que o Lula faria um governo de coalizão, um governo democrata. Não. É só extrema esquerda. Extrema, extrema esquerda. Resultado, saiu de lá com declarações ainda piores, dizendo que Israel fez fake news e não sei o que lá. E que a fala do Lula tá certa mesmo, que é isso aí. Várias pessoas do PT endossando a fala do Lula, dizendo que não é isso mesmo, que não sei o que lá. E não foi só do PT, não. Até o Felipe Neto entrou nessa também de concordar com o Lula. E, de novo, olha só. A maior parte do problema que eu vejo disso aqui é isso. Por quê? O que que tá acontecendo? Criticar, dizer que Israel está usando força demais na faixa de Gaza, do que não deveria usar tanta força, é uma coisa. O Lula já fez essa crítica antes e não aconteceu nada, porque é uma crítica válida. Como eu falei no meu vídeo de mais cedo, eu discordo. Eu acho que Israel tem todo o direito de usar força ali até acabar com Hamas. Mas eu entendo que é uma crítica válida você dizer que Israel tá usando força demais ali. No momento que você traz o holocausto nesse contexto, aí você botou o componente antissemita. Aí você tá dizendo mesmo que é antissemitismo, que quer o fim de Israel. E detalhe, o Lula tá falando que não tem, ah, tem não sei quantas mil crianças mortas na faixa de Gaza. Como que Israel pode continuar? E as crianças mortas na Ucrânia, Lula? Você não fala nada? Tem um monte de criança morta e criança raptada. A Rússia raptou crianças ucranianas. É por isso que o Putin tá com um mandado de prisão expedido por ele na Corte Penal Internacional. Por sequestro de crianças ucranianas. Que é um crime, né? Então, o Lula não fala nada disso. Aí deixa claro que o problema do Lula é antissemitismo. Ele é contra Israel. Não tem nada de pena de criança, de achar chato, não sei o que lá. Não, ele é anti-Israel. Ponto final. E ficou muito claro, né? E aí, ainda foi além, chamou o embaixador do Brasil, em Israel, de volta. Ou seja, o embaixador brasileiro que, lá em Israel, voltou pro Brasil, não é um rompimento de relações, pelo menos por enquanto, ainda não. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Mas o embaixador brasileiro em Israel voltou pro Brasil, vai ficar dez dias pra prestar esclarecimentos para o Lula. Ou seja, o Lula quis responder ao que o Netanyahu fez, né? Eu não duvido nada que nessa bolhazinha da esquerda, e o pessoal já tá falando aqui, chamando o Netanyahu de extrema-direita e coisa e tal, já não tem a gente criticando justamente isso, achando que o Netanyahu tá fazendo isso pra favorecer Bolsonaro ou alguma coisa. Não, não tem lógica nenhuma. O que o Lula falou é odioso. O problema do Lula foi esse. Ele saiu do script. Enquanto ele tava lendo o script preparado pra ele nas reuniões da África, ele tava falando um monte de barbaridade também, que Israel não podia usar força contra as pessoas em Gaza e coisa e tal. Um monte de barbaridade. Mas, aquele discurso que ele falou do Holocausto, ele fez de improviso. Ou seja, aí é que o Lula falou merda mesmo. O Lula realmente não tem capacidade de distinguir isso. Por quê? Porque ele tá numa bolhazinha da extrema-esquerda aqui no Brasil, que acha esse tipo de colocação super normal. Não, acha assim, totalmente, nenhum problema com esse tipo de colocação, né? Enfim, o Amorim, caramba, bicho. O Amorim é outro que tá precisando interditar, né? Coitado do cara, ele tá velho pra caramba, pô. Aliás, essa turma toda podia ser interditada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Amorim, porque... Israel é persona não grata. Amorim, persona não grata é quando você não aceita que uma pessoa venha no seu país. Você não quer que ela venha no seu país porque você não gostou de alguma coisa que ela fez. Israel não é uma pessoa. Então, dizer que Israel é persona não grata, meu amigo, que dilmada, hein? Ou coisa de Dilma. Aliás, esse governo Lula tá mais parecido. Tá pior que o governo da Dilma, no final das contas, se você for olhar, né? E aí, um monte de gente endossou. A Janja falou que não, que ele tá certo. Que é um absurdo que Israel está fazendo com os palestinos. De novo, o problema, eles estão tentando de tirar, dizer que a crítica de Lula não foi comparar com o Holocausto. A crítica de Lula foi dizer que Israel tava sendo muito, usando muita força contra os palestinos. Essa crítica, como eu falei, é uma crítica válida. Eu discordo dela, mas é uma crítica válida que você pode fazer. Que Israel poderia ir mais devagar, poderia fazer um cessar povo, não sei o que lá. Isso tudo eu discordo, mas acho que é uma crítica válida. Não foi esse o problema, Janja. Não é questão de ele falar que o Israel está sendo muito duro com os palestinos, está causando muitos danos. Não foi isso que ele falou. Ele comparou com o Holocausto. Isso é que faz a diferença. Não foi só ele, não, né? Aqui a Vera Magalhães já tá começando a passagem de pano. O Rede Globo já entrou na operação Passa Pano. E Passa Pano daqui, Passa Pano dali. Não, porque foi uma fala equivocada. Não, o Lula não falou uma lambança internacional que causou um desgaste pro Brasil. Que ainda não sabemos aonde vai esse desgaste causado por essa fala do Lula, tá? Porque ele continua dobrando a aposta na história, né? Então, aqui, a fala equivocada. Isso é um equívoco. Assim, a Vera Magalhães, se o Lula fizer um Holocausto aqui no Brasil, ela vai chamar de um grande equívoco. Gastar tanto gás pra quê, né? Não duvido nada, o Rede Globo vai fazer esse tipo de coisa pra tentar passar pano pro Lula. Não importa o grau de nazismo que ele assuma aqui no Brasil, né? Mais engraçado ainda são os judeus que apoiaram o Lula. E agora ficam todos assim, não, porque é democracia em frangalhos. Ué, mas Schwartz, você não assinou a cartinha da democracia, cara? Tu não falou que o Lula é um democrata? Todo mundo avisou, todo mundo falou. O Lula é a extrema esquerda. É o pior do pior que tem no Brasil. Ah, Bolsonaro não era perfeito? Não, nunca falei que Bolsonaro era perfeito. Eu criticava Bolsonaro pra caramba também. Mas golpe, não vi nenhum golpe de Bolsonaro. Nada, não tem nada. Só a invenção do Alexandre de Moraes e da imprensa por aí. Agora, o Lula sim, o Lula tá destruindo o Brasil. E eu vou explicar pra vocês como é que isso vai ser muito ruim, inclusive pras forças armadas brasileiras, hein? Aí o Luciano Huck aqui também. Ué, Luciano Huck, mas o Lula não era um democrata, cara? Tu não assinou a cartinha da democracia? Cadê a cartinha da democracia? Cadê o pedido de desculpa pela cartinha da democracia? Eu quero um pedido de desculpa de cada pessoa que assinou esta porcaria dessa cartinha da democracia. Não porque eu seja contra a democracia. Longe disso, acho que a democracia é excelente. Vai nos levar ao capstão do mesmo jeito. A questão toda é, esse pessoal sabia que o Lula não era um democrata. Não dá pra dizer que não sabia. Ele sabia tudo. Toda a história do Lula é essa. O Lula já elogiou Hitler numa entrevista da Playboy. Vocês sabem disso. Ele falou abertamente isso. E tem outros livros, outras fontes que dizem essa admiração dele pelo Hitler, né? Cara, não tem dúvida. O Lula é um antissemita mesmo. A extrema esquerda acha isso normal. Eles botam a culpa nos judeus por um monte de problemas no mundo. Então, isso é normal pra eles, né? E aí fica esse pessoal agora dizendo não, porque eu esperava que o Lula fosse um democrata e não sei o que lá. Não, você sabia disso, Luciano Huck. Tu não é um idiota. Ou talvez seja, né? Enfim, outra coisa importante. Aí vem a parte política da coisa. O que aconteceu foi uma tragédia. Eu peço desculpas em nome dos brasileiros, aos israelenses que estiverem me escutando aqui. É uma coisa terrível que o Lula falou. Ele não representa nem de longe o pensamento dos brasileiros aqui. É só a bolhazinha da extrema esquerda dele. Agora, eu vou falar aqui do aspecto político desse negócio. Eu vou falar pra vocês. Do aspecto político. Foi bom. Foi bom por quê? Porque é o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos também. Aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden tá perdendo muita, muita força aqui justamente porque a bolhazinha da extrema esquerda que apoia ele aqui no Partido Democrata também chocou todo mundo com esse comportamento de defender o Hamas, de cantar do rio até o mar, não sei o que lá. A Palestina vai ser livre. Não sei o que lá. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse pessoal acha isso normal. Na bolhazinha deles, lá, aquele mapinha verde, existe a história, aquela historinha do mapinha verde que não tem nada a ver com a realidade aquilo ali. Enfim, e aí o que acontece? Isso choca a maior parte do povo brasileiro, aqui do povo americano, mas também no Brasil a mesma coisa. O povo brasileiro, da mesma forma, tá indignado com essa posição do Lula exatamente porque a maior parte do povo brasileiro não concorda com essa bolhazinha da extrema esquerda, né? Percebe o quão ruim é essa fala do Lula, né? Enfim, e aí é uma coisa muito importante. Lembra, esse ano é um ano eleitoral. Tem um candidato do PSOL no governo de São Paulo. Então é muito importante lembrar sempre isso daqui, ó. PSOL sai em defesa do Lula e acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. O PSOL não chegou a comparar com o holocausto. Ele tá seguindo a mesma linha que o resto do PSOL tá seguindo. Tentando dizer que o que o Lula falou é que Israel tá indo muito agressivamente com a faixa de Gaza. Mas não é isso. Essa não foi a parte preocupante da coisa. Essa crítica, embora eu discorde dessa crítica também, é uma crítica válida. O problema foi a comparação com o holocausto. Então o PSOL sai em defesa do Lula. O PSOL tá indo no mesmo caminho do Lula. Vamos guardar isso daqui pras eleições que vai ser muito útil, né? E outra coisa. Os caças brasileiros Gripen e o KC-390 usam muitos sistemas israelenses. E não é só na área de aviação não, tá? Muitas empresas brasileiras têm contato com empresas israelenses, têm negócios com elas. E esse tipo de coisa pode ser comprometido. Não chegamos lá ainda, tá? No problema do ponto que tá, ainda tá em rusga diplomática. Então não deve ter grandes problemas aí. Mas não dá pra descartar isso. O Lula, na bolha dele, acha que isso daí... Não, que ele tá certo, que Israel tá errado, eu não sei o que lá. Que só poucos países do mundo concordam com isso. Não. A questão toda é... A maior parte da população do mundo concorda com isso, né? Mesmo nos países árabes, a maior parte das pessoas já tá... Até os líderes dos países árabes não fazem declarações tão escabrosas quanto essas que o Lula fez. Um absurdo isso, né? E a gente pode ser prejudicado seriamente nisso daí, nessa e em várias outras áreas com esse tipo de ataque gratuito. A troca de quê? O que o Lula esperava conseguir com essa fala dele? Ele só atraiu gente da extrema esquerda. Não atraiu ninguém de lugar nenhum, porque só a extrema esquerda concorda com isso daí, né? E lógico, tem o lado do pedido de impeachment também, né? Já foi feito o pedido de impeachment. Aqui tá com 91 assinaturas. Aqui era 86, agora tá com 91. Tá crescendo o número de pessoas que assinaram. Aí diz o Lauro Jardim aqui que não, que não vai ter nada não, não vai ter impeachment não, porque não tem base pra ter impeachment e não sei o que lá, não tem clima pra ter impeachment e não sei o que lá. E olha só, eu não sei se o... Claro que não há menor chance de um processo de impeachment de Lula prosperar por causa dessa fala desastrada, mas política é assim, o Lula errou o feio e a oposição aproveita pra desgastá-lo e coisa e tal. Não, Lula não errou feio. O Lula cometeu um crime de responsabilidade. O processo de impeachment é a decorrência natural disso. E pode haver um processo de impeachment agora? Olha, eu acho que pode. Sabe por que pode? Porque, no mínimo, o Arthur Lira vai ganhar mais um monte de cargo no governo, não é? Já parou pra eu pensar? É isso que eu falo pra vocês em tornar o apoio do Congresso caro. Ah, o fato do Congresso ser todo de oposição quer dizer que o Lula nunca vai aprovar nada? Não, não é. O Lula vai ter mais dificuldade de aprovar as coisas. Mas sempre vai ter vendido ali, coisa e tal. Mas as coisas vão ficando cada vez mais caras. Imagina o Lula pensando aqui, que cargo eu vou pedir agora pra não botar esse processo de impeachment em votação, né? Repara como é que isso complica a vida do Lula muito. E não é só isso, não. Vamos supor que o Lira queira dar uma de macho mesmo e sacanear o Lula de verdade. Coloca o processo de impeachment pra rodar. Cria a comissão do processo de impeachment lá na Câmara, né? Vamos ver onde é que vai dar isso daí. Vai ser divertidíssimo. Sabe por quê? Porque no que criar a comissão, aí cada deputado dentro da comissão vai querer se vender pro Lula por um preço ainda mais alto. Não, peraí. Se você me der a Petrobras, os Correios e não sei o que lá, eu voto contra você, eu voto a favor de você na comissão. Vocês não entenderam a lógica da coisa? Eu não tô dizendo que os deputados não são todos os vendidos e coisa e tal. Não, a maior parte é. Tem uns que não, tá? Tem uns que são ideológicos mesmo, mas a maior parte é vendido. Mas mesmo os vendidos acabam entrando como pressão contra o Lula numa lambança dessa. Se o Lira quiser... O Lira tá com a faca e a queijo na mão agora, meu amigo. O Lira faz o que ele quiser. Ele pode botar esse processo de impeachment pra votar, pra criar a comissão já. Vai ser lindo de morrer isso daí. Por quê? Porque tem a chance ou porque o próprio Lira acha isso. Não, não interessa. Mas dá um poder de barganha enorme pra ele, né? E bom, lembrando que dos 86 deputados... Aqui eram 86, agora já são 91. Mas os 86 deputados que pediram impeachment do Lula, 18 são da base do Lula. É o que eu falo pra você. Mesmo o pessoal mais moderado, mesmo o pessoal que não é... Que é esquerda, mas não é extrema esquerda, Ele fica chocado com esse posicionamento da extrema esquerda, né? Enfim, e tem uma outra discussão aqui que eu acho que valia a pena a gente conversar, que é a possibilidade da interdição do Lula, né? Isso daqui foi uma peça feita por esquerdistas que queriam fazer a interdição de Bolsonaro. Queriam que o Ministério Público entrasse com um pedido de interdição de Bolsonaro. E chegaram a organizar aqui, coisa e tal, é lógico, não conseguiram. O Bolsonaro tinha apoio do povo brasileiro, tinha apoio do Congresso amplo. O Lula não tem esse apoio do Congresso, não. Apoio do povo brasileiro, eu ainda não vi ninguém defender Lula. Então, aí eles falam aqui, mas essa ideia, essa peça aqui, dá pra fazer igualzinha. Dá pra pegar isso daqui e colocar o Lula descarado aqui, ó. E a história é a seguinte. O Código de Processo Civil Brasileiro prevê a interdição de pessoas. Se você tem uma doença mental, se você tem alguma doença debilitante, de repente você é uma pessoa normal, mas de repente é velhice ou problemas mentais quaisquer, você pode se tornar uma pessoa incapaz, né? E daí existe um processo pra isso. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, isso não vai acontecer. Por parentes ou tutores, também não vai acontecer. Pelo representante da entidade onde se encontra abrigado ou representado, também não. Ou pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pode requerir a interdição de qualquer pessoa. E aí tem uma série de casos aqui, precisa ter diagnóstico médico e um monte de coisa. O que eu acho que é o caminho? O caminho seria a Câmara dos Deputados apresentar um pedido do Lula de um relatório de insanidade, ou de sanidade mental, um atestado de sanidade mental do Lula, emitido por médicos independentes, médicos que não forem escolhidos pelo próprio Congresso. Aí o requerente deverá juntar lá o do médico pra fazer a prova de suas alegações, e pode o juiz decidir nessa situação interditar o Lula. Eu acho que o impeachment é mais fácil de acontecer do que a interdição. Mas eu não descarto a interdição também não. O Lula tá gaga, tá todo mundo percebendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.